Se você está acompanhando a internet esses dias, com certeza você já ouviu falar em Manhã de Setembro. Principalmente se você usa o Twitter. Manhã de Setembro, no caso, não a música, mas a série que tem como protagonista a personagem Cassandra da Lineker. Mas se você nunca ouviu falar, assiste o vídeo. Se você não se importa com spoilers, mas se você se importa com spoilers, vai assistir a série se você puder. Está disponível na Amazon e depois você volta aqui para dar sua opinião sobre o que você achou da série, inclusive sobre o que eu vou dizer aqui das minhas impressões da série. Mas bora para o vídeo. Olá, gente! Bem-vindos a este canal que é o Ododi. Hoje eu quero falar, depois de uma semana sem vídeo, sobre Manhã de Setembro, porque eu queria fazer um vídeo sobre essa série desde quando eu assisti ela. E depois eu explico porque eu estou uma semana sem gravar vídeo, porque hoje em dia, né, dois dias sem vídeo é quase dois anos sem conteúdo, mas enfim. Mas eu mudei de casa, mas depois eu falo disso melhor e fiz até um post no Instagram. Aproveitando, se você não me conhece, só a Dodi. Vai lá nas redes sociais, vai me seguir, vai saber quem eu sou, quem é essa pessoa que está falando contigo. Como eu vou falar de Manhã de Setembro, se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre cultura pop, enfim, música, filme, série, que de vez em quando eu abordo aqui, se inscreve nesse canal, porque a sua inscrição é muito importante. Vai conhecer o canal como um todo para saber as outras coisas que eu abordo aqui, porque não é só disso, mas vira e mexe eu dou meu espetáculo sobre cultura pop. Como telespectador, como ouvinte, não como uma pessoa que estuda essas coisas assim, tá bom? Então se inscreve nesse canal. Compartilha esse vídeo com quem gostou de Manhã de Setembro, deixe o seu comentário durante o vídeo, sobre o que eu disser aqui, ou até com alguma correção, com o que você achou da série, o que você acha da Lineker como atriz, mas daqui a pouco eu digo isso, então assiste o vídeo inteiro. Compartilha, ok? E vai nas redes sociais me seguir, Giovanni e a Dodi. Se inscreve, gente, deixa o like. Bem, Manhã de Setembro, assim, uma série disponibilizada pela Amazon, e que está disponível na Amazon, que tem como protagonista a personagem Cassandra da Lineker, né? São vários personagens, são vários atores ali, obviamente, mas a figura central da história é a Cassandra, a personagem da Lineker. E antes de entrar mais a fundo em questões envolvendo os personagens, eu queria focar no que eu achei aqui nesse primeiro momento da série, assim. Então, deixe o seu comentário sobre o que você tem a dizer da série, do que você... se você gostou ou não. Mas eu, particularmente, a minha vontade de fazer esse vídeo é justamente por ter gostado, assim, sabe? Amado a série, por ser uma série muito sensível. É uma série que aborda a questão das pessoas trans, aqui em específico das mulheres trans, que é a personagem da Cassandra, mas que não está abordando a transição. Ela já é muito bem resolvida com isso, já é muito bem resolvida consigo mesma, pelo menos com a questão de ser uma mulher trans, né? As outras questões é que mexem com a cabeça dela, mas daqui a pouco vocês vão entender. Então, esse ponto, pra mim, é muito interessante, assim. É abordar as outras complexidades das pessoas LGBTs, principalmente das pessoas trans. Muitas histórias sobre pessoas trans sempre tratando a transição, né? Sempre pensando a transição. Pessoas trans não são só a transição delas, são muito mais do que isso, assim. Basta acompanhar as diversas criadoras de conteúdo e criadores de conteúdo que estão por aqui, que são pessoas trans, assim. Inclusive vão assisti-los. E assisti-las. E esse primeiro ponto, assim, que me toca na série, assim. É uma série muito emotiva, muito afetiva, muito gostosa de assistir. É uma coisa rápida. São cinco episódios, se eu não me engano. Cada episódio tem, em média, ali, seus 30 e poucos minutos, ou mais, assim. Mas é nessa média, assim. É uma série rápida de assistir, mas com uma história muito envolvente. Tipo, muito envolvente. Eu comecei a assistir, quando eu vi, já tinha terminado. Acho que foram dois dias, assim. Porque eu tive que parar pra fazer umas coisas, mas eu assisti em dois dias a série. Maravilhosa, assim. Maravilhosa. Pensando na atuação, né, daqui da Lineker como atriz, eu, como telespectador, gostei bastante da Lineker interpretando a Cassandra, assim. Quando eu fui assistir, eu fiquei pensando, ah, gente, será que eu vou confundir a Lineker com a Cassandra? E eu não confundi. A única coisa que existe entre as duas, né, entre a pessoa real Lineker e a personagem Cassandra, pelo menos pra mim, é o fato de serem cantoras. Mas a história das duas não tem nada a ver uma com a outra, assim. Eu não vi a Lineker na Cassandra, assim. O fato, ah, é uma mulher trans? Ok. Mas eu vi a Cassandra, assim, né, não é a Lineker ali. Não houve uma confusão entre a personagem e a pessoa da Lineker. Pelo menos pra mim, assim, assistindo. E isso demonstra um certo talento da Lineker pra atuação, né, que é uma cantora excepcional. A voz da Lineker é uma coisa que faz a gente transcender, assim. E como atriz, ela se demonstrou também talentosa. Eu, particularmente, gostei. Mas aí você deixa sua opinião sobre o que você achou de Lineker interpretando a Cassandra. Mas foi emotiva, foi bonito de assistir. Foi uma coisa bonita de assistir, sabe? E quem é Cassandra, né? Pensando aqui agora mais a história, assim, depois das minhas opiniões mais gerais sobre a série. Cassandra é uma mulher que trabalha como motogirl, né? E também é cantora, canta num barzinho à noite, assim. Cuja dona é também uma mulher trans, assim. E ela tem esse sonho de ser uma grande cantora, tem como uma grande ídola a Vanusa, que tem uma canção chamada Manhã de Setembro, então esse nome não é à toa. A Cassandra tem a Vanusa como uma grande ídola, assim, né? Inclusive, ela tá conversando com a Vanusa em pensamento durante a série, a Cassandra. Aí ela tem esse sonho de ser uma grande cantora e de se estabelecer na vida, de fazer a sua vida acontecer, de fato. A sua vida profissional, a sua vida... Como uma pessoa, né? Trabalhando, ter o seu dinheiro, ter sua moradia. Ela consegue uma kitnet, e inclusive ela quer usar essa kitnet pra ter um espaço pra viver o amor dela. É o Ivaldo, que é interpretado pelo Tomás Aquino, nome do ator, e que é um homem casado, e que eu fiquei surpreso, porque eu só no decorrer da série que eu percebi, gente, ele é um homem casado, né? Enfim. Mas pra Cassandra não era um problema, assim. Não era um problema. Eles estavam ali vivendo o amor deles, e... Inclusive, a kitnet era um espaço que ela queria estrear com esse namorado que ela tinha. E no meio disso tudo, que é a grande questão da série, é o ponto da maternidade, né? E aí, pra mim, é uma coisa que eu quero focar nesse vídeo aqui, eu quero saber o que vocês pensaram. A Cassandra descobre que tem um filho. Um filho de uma noite que ela teve uma transa com uma personagem chamada Lady, que é interpretada pela atriz Karine Telles, que fez aquele famoso filme Bacurau. E aí ela descobre o Gersinho, interpretado pelo Gustavo Coelho, que é um menino maravilhoso, maravilhoso, assim, um atorzinho lindo, uma criança. Incrível ele. E aí ela descobre esse filho num belo dia, porque a Lady procura a Cassandra pra falar sobre esse filho, e aí a Cassandra descobre o filho que ela nunca imaginou que tivesse, assim. Isso mexe com a cabeça da Cassandra, porque a Cassandra tá envolvida nesse negócio de viver a vida dela, de conquistar as coisas dela. E quando ela se depara com a criança, ela não quer lidar com aquela criança, ela não quer assumir que é mãe daquela criança, assim. Não quer de forma alguma. Muito pelo contrário. No início ela quer se afastar, assim, da criança e da Lady, que é a mãe, a outra mãe, né? Com quem ela teve o filho. Aí, assim, eu quero falar o que eu senti assistindo esse drama da Cassandra com o filho, assim, especificamente. Só pra contextualizar, a Lady e o Gersinho, que é o filho da Cassandra, viviam debaixo de um veaduto, porque a Lady vendia produtos no semáforo, assim. Os dois em uma situação de extrema pobreza mesmo, assim. Chico subiu na minha cama, mas faz parte aqui do vídeo, gente. E aí a Lady é essa pessoa que tá nessa situação com o Gersinho e que procura... E o Gersinho sempre quis conhecer a mãe, mas que ele chamava de pai, até porque nem a Lady sabia da transição da Cassandra. Então ele procurava o pai, queria saber loucamente quem era o pai, de onde ele tinha vindo, quem era a outra parte dessa origem dele. E aí a Cassandra, quando se dá de frente com o Gersinho, ela não quer assumir o filho de forma alguma, ela fica desesperada, assim. E eu assistindo aquilo, se você já assistiu, eu só tô descrevendo a série pra quem gosta de spoiler, eu fiquei com uma sensação de raiva, mas é uma mistura de raiva e me sentindo culpado por estar sentindo raiva. A série conseguiu me causar essa sensação dúbia, assim, de sentir raiva da Cassandra, mas ao mesmo tempo entender ela e fica com raiva de mim, tá sentindo raiva dela. E assim, são duas coisas. O Gersinho é uma criança que não tem culpa de absolutamente nada, né? Lady e Cassandra são as responsáveis pela existência dele, então ele não tem culpa de nada. E não tem culpa de nada, né? Nada, é isso. A Cassandra teve esse filho, então você fica com aquela sensação de gente, pelo amor de Deus, é uma criança, você, né? Se não fosse você, essa criança não ia existir, porque foi você e Lady que fizeram, não foi só a Lady. É aquela coisa, e a Lady fala uma frase que pra mim é muito marcante, que ela diz que a Cassandra tá tendo uma postura de boy lixo, assim. E é marcante porque a Cassandra, sendo uma mulher, né? Uma mulher trans, ouvindo isso, assim, essa fala, ela é uma fala problemática, mas ela é propositalmente problemática, né? Quem escreveu essa frase, a produção, a direção e tal. E assim, eu fiquei, gente, o que é isso? E a Cassandra ouvindo isso, visivelmente fica assim, com raiva, né? Mas não externa a raiva pra Lady, assim. É esse sentimento que eu tive assistindo esse drama da maternidade da Cassandra, né? E principalmente porque é a criança, e aí ela fica naquele role de não quer assumir, mas ela sabe, não consegue largar o osso, ela não quer assumir a criança, mas ela entende que precisa de alguma forma, ela entende que precisa, ela se sente, ela própria pressionada a assumir o Gersin. Ela fica naquele dilema de vai, não vai, vai, não vai, e aí uma hora pega a criança pra dormir na casa dela, outra hora leva de volta pro viaduto, e aí fica se arrependendo e fica nesse rolê de vai e volta, vai e volta. Mas, né, tem a questão da criança não ser culpada, e por outro, eu senti a culpa de sentir raiva dela porque, assim, é uma coisa muito louca, né? Pensa aqui que não é só uma pessoa que teve um filho, é uma mulher trans que tá construindo um mundo pra ela que é muito difícil pra mulheres trans construírem, assim, uma vida minimamente digna financeiramente, de trabalho, de relação, e que é muito difícil pra uma mulher trans que tem uma expectativa de vida de 30 anos, assim. E se você tira as mulheres trans que são brancas desse grupo, o tempo de vida geralmente é muito menor, né? A expectativa de vida é menor quando são mulheres que não são brancas. São muitos dilemas na cabeça da Cassandra e eu consigo sentir isso, assim, isso que me faz sentir raiva dela, mas ao mesmo tempo ficar com raiva de mim e estar sentindo raiva dela. Sensação mútua, assim, então assistindo a série eu senti, assim, que é uma série incrível porque te causa essas sensações e foi muito bem escrita, assim, muito bem pensada na minha cabeça aqui. A Cassandra fica nesse dilema, né? Tipo, tá construindo a sua vida, tá construindo coisas que pra muitas das companheiras delas são coisas meio que até impossíveis pra algumas, assim, coisas que até são algumas nem conseguem realizar porque nem passam dos 20 anos de idade, sabe? Aí eu fiquei vendo aquilo falando, gente, que ódio da Cassandra e ao mesmo tempo, gente, que ódio de mim! Ficava nesse sentimento duro, assim. Então, no final das contas, o grande dilema da Cassandra é esse, né? Ser mãe e ser uma mulher trans conseguindo algum tipo de sucesso. Aí quando eu falo sucesso, é nesse sentido de ter uma certa dignidade, assim, uma certa, por menor que seja, né? Principalmente quando se compara ela com as pessoas que estão ao redor dela, ela tá numa posição que muitas gostariam de estar, assim, né? E aí, esse dilema de preciso cuidar dessa criança, mas não sei se quero, mas eu sei que preciso. Porém, tem outro dilema que é o Gersinho chamando a Cassandra pelo pronome masculino, chamando de pai, chamando de ele, chamando pelo pronome masculino, o que irrita muito a Cassandra. E essa é uma coisa divertida de assistir, assim, só que o Gersinho não tem nenhum problema com a imagem da Cassandra, nenhum problema com a feminilidade da Cassandra. Ele só chama ela de pai porque, tipo, ele viu aquela figura e descobriu que foi dali, junto com a Lady que se gerou a vida dele, sabe? E aí ele chama essa outra pessoa de pai, né? A minha mãe é a Lady, então agora achei meu pai. Mas é muito bonita a forma como ele vai aprendendo a lidar com a Cassandra, assim. E aí tem uma hora que eles estão na farmácia e que a Cassandra tá puta de raiva porque tá com ele ali e ele chamando ela pelo pronome masculino, mas aí tem uma hora que ele olha pra ele e fala, você é muito bonita, pai. Bonita no feminino, mas acompanhada do pai. Ela olha pra ele com raiva, assim, mas parece que ela tá agradecendo no olhar, sabe? Essa cena é muito bonita, assim, muito simbólica, muito simbólica. Aí é interessante também acompanhar esse dilema do Gersinho aprendendo a respeitar a mãe que ele chama de pai, assim, mas ao mesmo tempo não tem nenhum problema com a figura dela, com a figura feminina que tá na frente dele, assim. É muito carinhoso com ela. Isso dá muita raiva porque ele tá o tempo todo demonstrando carinho e a Cassandra menosprezando o menino, gente, uma criança, não tem culpa, moça. Você fez esse filho, lute com ele. Mas, no mais, eu queria destacar isso, assim, a Lady, eu sentia muita raiva dela no início, mas aí você também para pra analisar a situação, né? Ela tem um filho, precisa cuidar desse filho e tem um momento que é quando o Gersinho é a prova, ele passa num concurso com alguma coisa assim, não me lembro exatamente o que é agora, mas que ele tem que ir pra Curitiba. Eu acho que é tipo uma Olimpíada de Matemática, assim, mas é algo nesse sentido, tem a ver com a escola, ele precisa viajar. E aí tem um momento que a Lady demonstra que tudo que ela faz, ou boa parte do que ela faz, é pro filho, assim, e ela diz que vai fazer de tudo pra conseguir o dinheiro necessário pra garantir a ida dele pra Curitiba. Aí no decorrer disso pra o vídeo também não ficar gigante, porque eu não vou ficar contando a história toda, a Cassandra vai, né, ela precisa ajudar o Gersinho a ir pra Curitiba, né, porque a Lady precisa de alguma ajuda, a situação tá difícil pra Lady, muito difícil, e no final das contas a Cassandra aceita o seu destino melhor do que isso, né, ela reflete sobre as coisas que aconteceram na vida dela, a forma como a mãe dela lidou com ela, e ela quer ser diferente, assim, do que a mãe fez, e ela quer cuidar dessa criança no final das contas. o jeito dela, mas ela vai, e aí vai ela e Lady e Gersinho pra Curitiba, ela vai levar o filho dela, e aí você percebe que nesse momento ela entende que ela está assumindo a responsabilidade que também é dela. No final das contas, é uma série muito bonita, assim, com dilemas muito complexos, muito complexos, e os personagens são muito complexos, principalmente a Cassandra e a Lady, assim, os outros personagens são mais secundários, tem um casal idoso de homens gays que são uma graça, assim, uma graça. São dois senhores, duas mariconas, como a gente chama, que são casados e eles estão sempre ajudando a Cassandra, inclusive cuidam do Gersinho em alguns momentos, que são Aristilde e Décio, o casal, Aristilde e Décio, se eu não me engano. Um casal fofíssimo, assim. Vivaldo, que é o namorado da Cassandra, tem também os seus dilemas, ele é um homem casado, tem uma filha e ele descobre que essa filha namora com uma mulher e aí ele se relaciona com uma mulher trans, numa relação que é extraconjugal e aí em um certo momento ele decide que vai dar mais atenção para a família do que para a Cassandra e aí a Cassandra também precisa lidar com isso, com esse sentimento de se sentir meio que de escanteio, assim, mas aí você entende um pouco o lado da família do Vivaldo, não necessariamente o Vivaldo, assim, mas a filha dele, a esposa dele, mesmo os personagens secundários têm dilemas muito interessantes. A série é muito interessante, tipo, assistam. Mas gostei muito da série tratar do dilema da maternidade da Cassandra de uma forma tão, sabe, não achei raso, mesmo curtinha, não achei raso, achei, assim, legal, assim. E disso é uma série que não aborda a coisa da transição, mas que está pensando os outros aspectos das pessoas trans, dos outros dilemas que envolvem ser uma pessoa trans e, no caso, ser uma mulher trans, assim. Principalmente uma mulher trans negra que é a Cassandra, né? De tudo que envolve a vida de uma mulher trans. Uma série que, se você me perguntar se eu recomendo, eu recomendo muito, assim, eu já contei boa parte da história aqui, mas se você não assistiu, vai assistir, porque é uma série linda, tipo, linda. E a Cassandra cantando, uma das cenas mais bonitas é quando ela está cantando e o Jairzinho fica espantado, assim, mas no ótimo sentido com a voz da Cassandra. E, assim, realmente, é uma história que eu gostei bastante de assistir e queria fazer um vídeo só sobre ela. Então, deixe seu comentário dizendo o que você achou, o que você achou da interpretação da Lineker, da personagem Cassandra, se você achou que conseguiu quebrar alguns estereótipos que várias produções com pessoas trans geralmente trazem. Se você é uma pessoa trans e eu falei alguma besteira, por favor, me corrija. E aí eu faço num outro vídeo a correção aqui em pessoa. Mas é isso. Compartilhe esse vídeo com quem está interessado mas ainda não assistiu e não se importa com spoiler. Compartilhe com quem já assistiu para saber se as ideias batem. Se inscreve nesse canal porque sua inscrição é muito importante. E vai lá nas redes sociais me seguir e depois volte aqui e comente para a gente conversar sobre manhã de setembro. Mas, que história maravilhosa. Porque essas sensação de você ter essas várias sensações de raiva e de culpa ao mesmo tempo e de empatia já mostra que a série conseguiu passar o que queria. É isso. Até o próximo vídeo e se inscreve nesse canal. Beijos.